E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos ao Seven Days e nós estamos jogando o modo Darkness Falso. Na descrição do vídeo tem o link da playlist aí, não se esqueça de ativar o sininho aí para você pegar o horário dos vídeos e ser avisado quando tem as lives aí também, ok? E você que tá chegando aí, já deixa o seu joinha aí. Muito bem, nós estamos jogando o Seven Days e o modo Darkness Falso e ele se destaca pela quantidade de classes que ele tem. Uma vez era pior, não se podia fazer nada sem as classes, agora dá para fazer alguma coisa, mas nós vamos precisar, claro, dos mestres da classe, dos cientistas para poder entrar na área destruída, do segurança para poder lidar com o Titânio, fazer as roupas de Titânio. Mas no momento interessa essa duas coisas para nós. A gente fez a moto, né? E hoje nós vamos fazer uma classe, vamos fazer nossa primeira classe hoje, né? A gente sai com uma e hoje nós vamos fazer uma. Que se nós pegar duas recompensas no trader, mas por enquanto a recompensa tá meio pertinho, então tá... Uma coisa que tá castigando muito a gente, o que que é a bandagem? Nós estamos usando bandagem ruim, bandagem vermelha, nós temos pouca, né? E também a classe, a classe do cientista aqui, gente, ela é boa por quê? Porque, claro, tem especialista em demolições, né? Você vai dar mais dano, mas a gente não tá usando muito bomba porque tá explodindo a pessoa também. Tem a ciência, né? Você pode fabricar latas de gasolina, ó. Então nós temos com a moto, temos que pensar nisso também, que nós vamos precisar fazer latas de gasolina, né? E também tem a classe do médico, que o quê? Você pode criar bandagens, moldes de gesso, creme, drogas são 10% mais eficazes. E o mestre do cientista aqui desbloqueia o bastão de plasma, também é importante, pode ser que a gente vá precisar dele, né? A faca de titânio, né? E os remédios antirrandônicos, né? Antirradiônicos, que diabo é isso? Que são os remédios de antirradiação. Tem uma pílula aqui que é muito boa, que é uma pílula amarela, que recupera muita vida, que a gente vai ver isso aí mais no futuro, né? E também o remédio para entrar na área radiativa, sabe? Mas o importante é que nós vamos desbloquear a bandagem, né? E a partir do level 3, aqui, ó, começa a falar ali, ó, no meio da primeira frase, ó, toda cura médica usada em você mesmo é 25% mais eficaz, toda cura médica usada em você é 50%, né? É que se toda cura médica usada em você agora é duas vezes mais eficaz, né? Quer dizer que se você usar uma bandagenzinha simples, essa aqui, que vamos dizer que dê 30, ela dá 60 de vida para ti, tá? Então vai dobrar a cura. Então é muito importante isso aí no futuro, principalmente porque a gente vai se machucar e a bandagem tem que ser mais eficiente e cruzar, e curar mais rápido. Então por isso que a gente vai fazer a classe do cientista, vamos lá, ok? Tá aí as explicações porque que a gente vai fazer a classe do cientista, né? Primeiro, nós precisamos fazer a mesa, que é a escrivaninha, tá? Então vamos fazer a escrivaninha aqui, depois nós vamos fazer duas missãozinhas ainda barbadas, rápido, né? Tá. Vamos fazer a escrivaninha, que é fácil de fazer, ela já, eu acho que já deve vir liberado desde o começo aqui, né? Eu não sei porque eu tô fazendo isso agora, eu não olhei antes, então não tenho bem certeza, né? Tô com vontade de botar isso aqui, aqui. Pronto. Muito bem. Aqui nós vamos fazer, então, vamos pegar esse papel aqui, vamos dar receita nele, né? E nós vamos fazer o quê? Tem a classe papel em branco, essa aqui, né? Que vai 240, que é fora da mesa, né? E tem essa classe de papel em branco aqui, que é 120 papel desses amarelos, e a gente tem eles, né? Papel também a gente tem. A gente precisa de uma pena e duas tintas. Vamos resolver isso aqui, né? Vamos fazer tudo junto, para vocês não se perder aí também, né? Vamos pegar a pena aqui, receita, né? Da pena. A gente vai fabricar uma pena, então, né? Tinta. Aí, né? Ok. Então, faltou o quê agora? Agora faltou a tinta. Aqui que tá o calcanhar de aquiles na jogada, e por que que a gente vem se adiantando, fazendo a classe do Farmer e outras coisas, né, gente? Ó, agora nós vamos fazer a tinta. Por enquanto, nós não temos a mesa química, né? Mas a tinta pode ser feita aqui dentro, né? Vai um pouco mais de recurso, mas dá para fazer aqui na fogueira. Então, aqui você pode usar mirtilho e pode café, ou pode você vai usar mirtilho e cenoura, que é as coisas que a gente plantou, tá? Cenoura, nós temos aqui algumas, mas mirtilho nós não temos, mas a gente plantou. Vamos pegar, e também vai, não sei se vocês viram aqui, ó, vai mel e ovo, né? Vamos pegar o ovo também aqui, né? Para a gente poder fazer, então, duas tintas que vai, né? Com mirtilho e cenoura. Nós vamos lá colher os mirtilhos agora, agora, mas nós já vamos aproveitar o quê? Vamos aproveitar isso aqui e vamos fazer trinta e três comidinhas dessas aqui, para a gente botar lá em cima, nas nossas galinhas e nas nossas abelhas. Acho que não tem ainda abelha. Acho que os mirtilhos já cresceram. Nós vamos levar a para colher, né? Pronto. Vamos lá para cima, então. Vamos ver se a gente colhe os mirtilhos, fazendo tudo junto para ver onde é que pega. Por que que a gente plantou a cenoura? Por que que a gente plantou o mirtilho? Lembra? Tudo dica da Coquita e da Amanda aí, né? Ó, aí sim, tio. Tá muito bem. Vamos ver aqui. Ah, a cenoura está crescendo. Bom, a nossa cenoura nós temos. E o mirtilho está bom, né? O que é que eu estou fazendo, cara? Nossa, ele não está bom ainda, cara. Se ralamos. Eu achei que já estava crescido, velho. Contigo, está contigo, contigo ainda. Nossa, mãe. Ainda não deu. Vamos ter que achar mirtilho. É, ralou. Olha, aqui veio dois ovos só, né? Vamos ter que sair. Vamos achar uma casa que tenha mirtilho, né? Infelizmente, não deu certo. Olha aqui quanto ovo, gente. Olha isso aqui que é absurdo. Que ovada, gente. Cinquenta e três. Aqui não deu, né? Está completa. Nossa, mãe. Olha aqui, gente. Aí sim, hein? Olha a beleira aqui, ó. Então a beleira já funcionou, né? E assim o meu dá até para vender, tá, gente? Só tem que ter bastante maçã, né? E os nossos pezinhos aqui... Mas nem pensaram em crescer ainda, hein? Nossos pés de coisa aqui. Tá, isso aqui não cresceu ainda, tá? Vamos achar onde é que tem... A gente vai ter que achar uma plantação de mirtilho, senão ele não vai conseguir fazer. Eu tenho oito lá, né? Quanto vai fazer a tinta? Deu ruim aí, hein? Eu achei que o mirtilho já estava bom. Esse é trinta e seis mirtilho. Por isso que eu estava dando ali pau ali. O troço não... Não coisava. Deixa eu sair por aí e procurar onde é que tem mirtilho agora, né? Se não me engano, eu não treino. Bah, mirtilho é chato de achar, cara. Por isso que a gente plantou. E mesmo assim, eu plantei... É dois dias, né? Hoje de noite ele vai ficar pronto. Mas eu vou achar esse mirtilho para nós fazermos a classe. Vou procurar por aí. Uma das plantinhas mais chatinhas que tem de achar é o mirtilho, cara. Sorte que a gente está pegando quatro. Mas ele é chato de achar pra caramba, tá? Tá, deixa eu... Eu vou catar aqui. Ter que andar, né? Nas residências aí, nos jardins. Até pegar esses mirtilhos. É que a gente nunca presta atenção de ter mirtilhos, tá? Uma coisa que ocupa pouco aqui no Darkly Stall. Isso, infelizmente, vai para a tinta. Engana, o trader tinha uns mirtilhos para vender aqui, né? É que a criança que eu tenho em casa deu. Mas foi meio chato de pegar. Essa mulher aqui não tem mirtilho. Nada a ver aí. A gente se prendeu um pouquinho no mirtilho, né? É, aqui ela não tem. Ela só tem folha de aloe, né? Eu não vou comprar isso aqui agora. Tá, vamos para casa então. Então, vamos fazer aí então. Viram que tem que ter o mirtilho então, né? Eu devia ter feito a plantaçãozinha antes. É que como eu disse, gente. Às vezes eu fico esperando para fazer o vídeo. Para poder mostrar as coisas de uma vez só. E acaba atrasando um pouquinho a gameplay, né? E quando eu ver o mirtilho, tem que pegar. Aqui no Darkly Stall tem que pegar o mirtilho. Tá, vamos para casa. Vamos lá para não ficar muito noito, né? Eu agora? Duas tintas, né? Dois minutos. Ok, beleza. Conseguimos pelo menos fazer, né? Óbvio, nós estamos com 56 já. Ah, vamos ver quanto é que está o apacotado de mel que diz que dá para vender mel. 400 pila. Ah. Se produzir do jeito que produz lá, né? O importante é quando começar a produzir aquelas maçãs para a gente poder produzir mais... mais comida, né? Vamos ver quem mais vai fazer o pão de abóbora aqui. Estou louco para comer um pão desse já, mas a minha abóbora não nasceu, né? Vai uma abóbora só, cara. Não, para aí. Não, para aí. Carco dois pão desse aqui, né, cara? Está subindo o nosso elenio já bem na manha do ganso, né? Olha os ovos. Você viu que fácil que vai ser? Por que a mandinha recomendou isso aqui, gente? Vai uma abóbora para fazer um pão de abóbora, cara. Olha ali, ó. Né? Vamos ver agora quanto é que ele dá de wellness, né? Diz que a gente ia ver depois quando nasceu. Mamãe já está na mão. Temos um milho. Vamos fazer o fubá. Está tudo na mão, cara. Bacana. Guardar um pouquinho. Seguir um pouquinho, a gente vai sair. A gente está empetado de coisa aqui na mão, né, tia? Vamos lá para aqui. Quero ver o pão quanto é que dá. Eu quero sair fazer a missão ainda hoje, gente. Aqui está um pouquinho enrolado. Vamos ver quanto é que está o pãozinho aqui, ó. Cinco de wellness. E sessenta de comida. Não precisa fazer outra coisa. Sessenta de comida. E cinco de wellness. Olha aqui, ó. Eu estou cento e trinta e seis vezes para cento e quarenta e um, ó. Aumentou mais porque ele dá um bônus, né? E além disso, ele também... Vamos ver qual é o bônus que ele dá também, né? Comida de boa qualidade. Você examinou qual é a sua saúde será regenerada enquanto esse buff. E aqui, além disso, ele recupera a vida. Enquanto o buff estiver ativo por dezenove minutos, você fica recuperando a vida. Olha aí, ó. Cento e quarenta e um. Logo, nós vamos estar com o suquinho de laranja também, né? Vamos meter um desse, né? Ó. Daí vai dar para ver a vida. Que ele vai para cento e quarenta e dois, ó. Eu não sei se eu estava com o buff da água, de repente. Está a comida. Nove minutos, né? Cento e quarenta e um. Eu tenho uma pílula para tomar. Ali já toca nos cornos também. Uma pílula aqui, né, cara? Vamos tomar um. Olha. Ele faz se ficar nojo, cara. 145 de vida Bem na manha do ganso Dica boa da mandinha Dos pãozinho Vamos fazer a classe Faltou 30 papel Botei os papel fora Classe papel em branco Então nós estamos fazendo aqui a primeira classe Vamos guardar o resto Eu não sei o que é preciso Para fazer a classe do cientista agora Mas a gente vai ver Que depois a gente tem que estudar Nós vamos fazer as missões E depois de noite De repente a gente faz junto Vamos pegar mais um pão Que hoje de noite Já vai sair a nossa abóbora Nós já vamos abandonar essa yuca E vamos ficar só no pãozinho Que beleza Lembrando que esse fogão Aqui é liberado em fogões Mais uma vez Para o pessoal não esquecer Aqui em vantagens Cozinha para idiotas E a pia você faz aqui Encanamento para idiotas Que vai fazer Esse fogão aqui Porno de parede funcional E vai fazer Essa pia que está aqui Que é Pia de banheiro funcionando O nome dela Tá bom Quase pronta Então vamos se aprontar Para sair Deixa eu botar meus bloquinhos Aqui Guardar essas coisinhas À toa Então fizemos O mais importante É isso aqui A missão Depois a gente faz No atropelo E nós vamos fazer A receita dela agora Que é A classe do cientista E agora nós vamos ler Os itens médicos Serão raros E aqui iniciou Assim ó gente Eu não vou fazer agora Porque Ó Colete tecido Colete fio vegetal Ok né Colete folha de aloe vera O que vai fazer De repente se libera A bandagem Os itens estão tudo espalhando Colete Colete curativo Dois Não esse aqui Colete creme de aloe Dois Colete analgésico Dois Porque a gente tinha as coisas Ó Conseguimos fazer A classe do médico Do cientista Gente Conseguimos liberar A classe do cientista Olha só Que beleza Que a gente fez Um instante Né cara Porque a gente já tinha os itens Né Do cientista E agora Nós já temos um ponto Em ciência aqui ó E já tá liberado A gasolina Ó Já tá liberado Esse galão de gasolina Pra nós ó Nossa Que coisa boa Que a gente fez Aqui essa classe Velho E também tá liberada A bandagem Quer ver Ó Operativo de primeiro Socorros Ó Faz na mão Ainda Nossa A gente se deu bem Foi bom ter feito Essa classe Aqui eu tenho essas Rolê de aloe Veras Receitas Vou fazer o creme De aloe Agora Eu já vou tirar Essas bandagens Vamos começar a usar As vermelhas Agora que a gente Vai ter um pouquinho Mais O que vocês acharam Fácil gente Fizemos na hora O troço Então vocês viram Os itens que vai Deu tudo meio Na medida Acho que ele não tinha Muita coisa Mas É que eu não sabia Direito o que ia Sobrou Quatorze Papel Então esses papel Você ficar Escrapando As coisas É muito importante Agora nós vamos ter Que pegar Óleo cheio Nós vamos ter Que pôr deserto Para pegar Óleo cheio Para nós fazer Gasolina Temos que resolver O problema Da mesa química Agora eu vou ver Como é que No próximo vídeo Eu vou ver Se consigo resolver Isso aí A mesa química Tinha um cara Que disse que a mesa química Estava para vender Mas eu não tinha Dinheiro Com certeza Eu não ia Conseguir comprar Né Como é que fazia Na mão Antes É isso aí Gente Vamos lá Fazer as missões Igual Gostar Então Como fazer Uma classe Né Show de bola Deu certo Será que vai dar Tempo de fazer Uma missão Espero que sim Né Vamos correr Para tentar fazer Duas missões Então Né Não É isso aqui Que eu quero O devastador Deu Vamos fazer Essa aqui Que está mais perto Né Eu acho Que está ficando Tarde Eu não olhei O horário Nossa Aqui para a cidade Essa Nós tudo Devemos Ih Está escurecendo Será que vai dar Tempo Nem parei Para a bolsinha Nem parei Para a bolsinha Para não Dar ruim Gente Será que agora A gente está de moto Já está ficando Grandão Né Falta morrer Aqui dentro Dos grandão Zinho Né Cara Deve ser Umas Oito Da noite Eita A gente descobriu Mais uma livraria Aqui também Né Vamos tio Não demora Não faz Ah Gente Isso aqui Não demora Mas a gente tem Que ir mostrando As coisas Isso aqui É ótimo Olha Aço Tá Vocês estão Precisando pegar Aço Nesse poço Só aqui Você já pega O aço Para fazer O esquema Vamos se concentrar Em fazer A missão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá aqui tem umas caixas de posto boas mas vai ficar de noite o problema da caixa de posto, o negócio é ficar de noite não é que foi isso, foi isso que Pelo amor de Deus, até que não me deu muito dano, né? Tivemos um negócio de... Onde está minha moto? Para cá? É que eu quero fazer outra missão ainda. De devoradora de homens também. Antes da noite, entregar. Depois é fácil para entregar lá no trailer. Bora agora num risco só de vermelhinho e chapulinho colorado. Vem brincando e não chega nunca, né? Cara, que bom não ser feito aquela classe de cientistas. Vocês não sentiram isso, gente? A bandagem, a gasolina, tudo liberado dentro da classe de cientistas. Acho que encaixou direitinho com a moto que a gente fez, né? A próxima vai ser para nós pegar duas recompensas no trailer, tá? E antes assim, ó. Lá naquela cidade onde tem a Catering lá, né? Eu estava pensando em ir lá para fazer a... Para ela liberar a bandagem para nós, né? Mas ter pegado e feito a bandagem na hora, assim, foi muito topceira das galáxias. Eu, pelo menos, achei muito bacana. Achei que foi o certo, né? Estava pensando em fazer duas... É que assim, ó. Se tu tá no server, né? Jogando junto com a galera, fazendo 30 missão por dia, compensa muito tu pegar duas recompensas. Porque daí tu fica ricão logo, sabe? Vocês viram que eu tô com pouco dinheiro. Mas aqui, como tu tá solo, tu não faz tanta missão assim, né? Tu tem que priorizar outras coisas. E aí acaba que você não consegue fazer tanto. Então, a classe do cientista é bem melhor do que eu tive. Fazer a gasolina e outras coisas, né? Eu tinha pensado em fazer a do... Vamos, tio. Vai ser 10 horas da noite. 10 horas daqueles bichos começarem a correr. Vai ser um inferno. Um inferno na terra. Vamos, tio. Vamos, tio. E vai dar 10 horas. E vai dar 10 horas. E vai dar 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Consegui cair dentro de um buraco, hein? Escureceu. É 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Aí vem um urso, um fantasma, um louco, um tarado. Escureceu. É 10 horas. Escreceu. É 10 horas. Escureceu. É 10 horas. Hahahaha. HA HA HA! É daí só, né? Vamos aí Nossa, minha culpa, que era? Cureceu 10 horas, cureceu 10 horas Olha que loucura Ele foi lá e cheio Cureceu 10 horas, cureceu 10 horas Olha a boca, tia Já curei o meu só com um Ela não liberou serviço ainda, né? Vamos pegar mais um trabalho, senhora assassina Cureceu 10 horas, cureceu 10 horas Gostaram, gente? Me acharam louco? Era 10 horas mesmo, eu não tinha visto, velho A 12 Só não tem a 12 ali, hein? Ah, tá Ah 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 Eu não vou pegar suprimentos enterrada Muito bem, gente Muito bem, gente Gostaram? Nossa Aqueles bichos correndo ali Eu achei que ia dar um ruim, cara Mas não deu, ó Tomei só Tomei só um mel, curei o troço, né? Ferramentas de mineração Vamos sucatear isso aqui Que eu quero mais é sucatear Que eu quero pegar outra classe meio logo Como fazer uma classe Claro, estamos jogando o modo darkness false Na descrição do vídeo tem o link da playlist E obrigado pessoal que tá se tornando membro do canal Pra dar aquela força, gente Obrigado, hein? Até mais, gente Valeu Tchau